Entra no mundo Eu tenho esse aqui, esse aqui é legal Esse é da ilha das fotos Eu queria o de moto Não tem que dividir lá Ah, tá começando a live Ao vivo pra todo mundo Uou Agora vai, hein Peraí que eu vou passar pra vocês aí Oh, cadê? Onde que aumenta o volume de vocês? Oh, tá ao vivo aí, viado Ó, um bate-papo tá funcionando Acho que agora vai, né Quem que é? Não, 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 não Morro por ele Peraí que eu vou te passar Aham Aí, só clicar aí Manda lá no Discord Eita porra Vou começar Vou começar Só pra tudo deve aí Ai, ai, ai Pode começar aí Vai chamar quem mais? Ninguém Não, ninguém Ninguém pode despertar Você vai jogar Morro Espera ainda, gente Porque eu acho que o Morro você vai Vai ver como é que eu vejo meu Deus Meu Deus, que ele fala lá ainda Meu país Aham Você tem que pôr a música do Aham O som do Logocrome baixinho Você não vai atrapalhar Não sei escutar eles Aham Põe pelo Discord, velho Melhor Aham? Põe pelo Discord Mesmo que ele quiser ouvir Eles multa ou abaixa o som Mais fácil, tô falando Aqui? É Tem um bote de DJ Tem Cadê? Esse? Você vai pôr Três pontos de exclamação E escrever o nome da música Aqui? Eris Bot? DJ Tyders, tá vendo? Aham Faz essa aqui, ó Um, dois, três Play Manda a música Coloca aquela lá Do Final do Pra mim começar inspirado, velho Eu quero ganhar hoje Isso aí Não, meu Deus Colocar o pior bote Tem um bote Tem um bote aí que você só usa um ponto de exclamação E ele acha a música na hora Pronto Achou? Vai começar agora Então, vambora Ó a música Só escuta Curte a música Dá uma baixada Não, o negócio do trem é barulhento mesmo Pra chamar atenção Só que eu acho Só que eu acho que no YouTube ninguém Eu acho Ué, eu tô ouvindo baixinho porque Não, não, eu tô ouvindo baixinho Onde aqui? Ah, no Meco Eu tô ouvindo baixinho Olha lá É, eu tô ouvindo baixinho Tá isso aí Vou ouvindo baixinho Ah, isso é muito bom. Vamos lá. Ah, isso é muito bom. E aí E aí E aí Como assim pega a dica? É bom E aí E aí E aí E aí Vamos Fidar A música vai se dar mas nem divertido Vocês viram a música que eu fiz? Ah Sim Curtiu? Lá Já tirei Já tirei Problema seu Não te perguntei Pode crer Deslizai Ele Pode ter O que Whale Delecina Não Ele não é tão ruim não Quer tirar hard Juninho Picaram Camille O que eu faço? O Tiro Quem será que eles vão? Camille Camille Não Não Picaram Camille Quem será que eles vão pegar? O Gustavo pode escolher isso O que? Ué? Não sei. Ah, foi Junior. Escolhe a risquinha aí. Qual que você prefere? Cupido no cartão? Capitador no dragões? Galho? SKT? E, E? Soleil? Easy! Sei não. Easy! Ou Projeto? Ah, Projeto. Ou Sense? Projeto. Ah! Será que eu estou pegando para ver? Olha o Gonçalves! Olha lá! Vortei, Gonçalves! Agora nós estamos na live, mano! É isso aí! Divulga aí para os seus amigos aí, viado! Oh! Você está falando muito mal. Eu ainda não consegui acessar, mas está acabado. Vou testar build então, por favor. Está ligado, né? Cadê? Cadê? Ô, Juninho, aparecia a visualização de quantos tinha aqui? Cadê? Ih, rapaz! Está contra uma Riven! Ixi! Espera aí, espera aí! Ah, ah! É, como é que chama o campeão? Garen! Garen! Garen, certeza! Garen! Certeza! Garen! 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 Não, eu ia de Iorik! Iorik é estrupa, velho! Vai lá, Garenzão! Eu pego! O nível de Garen, em geral! Garen! 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 Se eu ficar afidado, Garen é bom! Mas se eu não ficar afidado, Garen é bom! Então vai de Garen! 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 Que 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 aí falou, que que ele falou que é Counter? Vamos lá! Garen! Miren! Ricardo, ele tá emocionado! O Fred? Fred, sacan 저희가! Cadê o nosso amigo barney? Véi, com essa voz minha, menu, tá esquisita! Gente, vocês colocam aí na porra Lapa, pra dar um like Ela tem um counter Ah, eu fiz counter até ele mesmo E aí, Frosão Tá carregando, irmão Ah, Creto Nós bem vem Ó Nossa, te trollou no link A hora que ela viu Ela foi correndo A hora que ela viu que eu sei top Ela tá mid Olha quem tá top agora Galho Ela trocou correndo agora Trocou mesmo Lógico, vou ficar de boa Eu vou dar like aqui pra você Não vai dar pra assistir não Pro internet trolo Tô louco, nós tá com mais skin E mais, mais Que isso Só o challenge do Gold Que tá sem skin Pô, o cara trolou, hein Matheus, eu tô com assim do Bilada bolada bolada Bilada bolada Tamo fodido Esse talento Esse talento do Odir Tá um nice, hein Virou Vayne Virou Vayne agora Ele tem flecha Melhor runa, velho E eu não sei nem que runa que eu tô Tô testando Você tá com a runa que que é linda Só quero ver o que que você vai arrumar com essa runa aí pra Vayne Meu irmão Mestreia 7 aí não foi de graça não Não, foi carregado por mim Sem respeito Nossa, ainda tem um amor nesse jogo Ah, acabou a música E agora, não tem Tem que pôr um monte de música Ui, foda Eu morrer playlist aí, então Eu morrer uma vez nesse jogo Eu paro de jogar logo Então vai, vai Não, é só se você me tronar É Música eletrônica Rapaz, que subacão de nego, velho Misericórdia Na live é sacanagem Ih, eu nem vi Esqueci que nós estávamos bebendo É, vai fazer até o arder A gente chegou a arder o nariz aqui, velho Música eletrônica Música eletrônica Sai lágrima dos olhos Música eletrônica Música eletrônica Música eletrônica Nossa! Eu não vou dar a lista também, não. Cara velho, que risada chata esse bagulho, velho. Ah, podia ter vindo de Panther, velho. Deu de Teemo. Podia ter mais T7 de Teemo. Pode ter alguém ali no spawn. Ah, não, velho. Se for pra gastar 60, então vai me detendo. Ah, você tá tirando. Melhora, né? Se você quiser... Olha lá, olha aqui, né? Isso é pra casa, né? Olha o nome da Lula. Vai vir aqui. Puxa em baixo. 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 Puxa em baixo não. Você tem nome pra ser. Tu eu e dá mais dano, velho. Esse cara vai ficar muito chato em cima de mim, olha aí. É isso. Aí ele vai conhecer o... Opa! Descobriu seu segredo, porra! Toma aí, ô lambiro, xarope! Toma esse barulhão na minha cabeça aí! Você é louco? É uma delícia! Ele tem um barulhão! Doce esse barulhão? Lá! Acirou! Ou seja, pode atirar o pessoalzinho! Quasei de Flamengo! Doce esse barulhão! Quasei da minha cabeça! Ah, olha o Ezra Nossa, Kroia! Nice, hein? Um W do... Menino W do... Andando de shift, bem nice na rua dos outros A tomada... Cozinha da rua, né? O encaixe da tomada... É... Vou ter que secar Mentira! Papelão que eu tô fazendo ao vivo aqui, velho Ah, foi malvado! Olha lá! Corre, 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 corre! Salva-tananana! Nananana! 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 Pega, pega, pega essa vadia! Já foi, já foi, já foi! Já foi, Zia! Eu eu também vou te ouvir! Pega, eu te ouvii! Vamos lá... Mas, a gente vai me lembrar! Fica! Fica! O cara deve estar pela parte do bot Vai dar um pedido aí, mano Ah, ele acabou de morrer Quem morreu? O Kha'Zix Ah, bom, tão boa Se eu deixar ele avançar, eu posso ganha capa Tão, tão, vou deixar ele avançar aqui um pouquinho Ah, esse talento aqui é quase aquela save por cima que vai dar outro O Kha'Zix O Kha'Zix O Kha'Zix Ah É É É É É É É É Olha aí, Galio Olha lá, Galio está aqui Ó Sai daí E aí? Esqueci de minhar. Tô indo, tô indo. Se eles vêm, eu mato, velho. Ah, você tá livre aí. O Galho é um bombão mesmo. Se eles... Eu tô umas 2 seguidas, velho. Se eles vêm, eu mato. Ele gastou alguma coisa? Exato. Ele gastou o Rio. Ah, tá lá no Blue. Acho que eu tiro. Eu não sei se eles tiveram. Level 6 a gente troca agora. Posso. Gostou no TPzinho, pá. Já pegou 2. O exemplo é bom o Blue, velho. Zumbir. Você cortou a R. E quase matou o caso de Clinder, velho. No caso, você tá passando mal, velho. É, ele tá aqui. Ainda vou invadir ele lá no Red. Eu tenho ult. Se quiser, vamos. Matheus? Acredito, vai ali. Tô aqui. Tô aqui, vai pro seu corpo. Só sai. Ele vai pro Red. Vou pegar ele lá. Eu até iria com você, mas o Targadão. Ah, eu vou, velho. Eu sou fominha. Eu quero um aqui. Tá bom. Aqui. Usou, usou. Aqui, sem mão. Ah, tá bom. Vou pegar esse aí, então. Pra mim, né? Obrigado. Vou deixar pra você saber que eu sou meu, Gilberto. Não, você sabe que nós é coligação, velho. Precisando também. Bora, bora fazer o... o... o Red Agua, então? Ah, não. Bora? Deixa eu fazer o... Já iniciei. Ah, você tá fazendo eu perder muito milho, velho. Até vai fazer o bar. Tá falando aqui, vai fazer o bar. Tá falando aqui. Tá achando ruim? Eu tô, velho. Ah, mas não sei. Fala pra armar. É um solo. Às vezes você sabe. Eu vou perder a catar. Ó, ó, top minha. Ai, meu Deus. Eu vou perder a catar. Não. Não peguei. Ah, tá tirando. Ah velho, eu gosto de começar do 4 do rei, mas estática trechada já é tão bom Vai na mid, vai na mid, meu irmão Vai, Pati, Pati Nossa, estou usando a ginástica Mano, ainda estou testando outra coisa E onde? Geralmente eu não começo os táticos não, mas estava fechado Tem um gado assim, não está visto, né? Estou indo, estou indo Vem cá É Mano, eu quero dizer que você está nível 5 ainda Traz ele para mim, traz Ele está vindo Ele vai por baixo Ele vai por aí, mas agora vai O que é isso? Aqui nós é bicho doido, velho Aqui, olha Uma pink, olha Não, Gustavo, teve um outro que nós jogou esses dias, estava de galho, velho Aí os caras sumiram Nossa, essa é a Rivian A Rivian, Rivian Ô, Gustavo Aí os caras sumiram Ô, Gustavo Tava jogando com o Apocalipse Isso aqui, olha M slides Vamos, vamos Vem A Rivian Bate o que? Ai, meu Deus, ficou Help me Esse é o outro do galho O, Gustavo Oi Tava jogando com o Apocalipse Ele estava de galho Mano Aí os caras sumiram Ele ficou aqui ó, o Kha'Zix aqui ó, o Kha'Zix ele flechou velho, usou o E do Barão, não tinha ninguém Ele ficou no eu com o Barão Matou O Kha'Zix é doido velho, matou, matou o Ezra É, não deu lugar Ele é bicho doido, vai, vai, vai Primeira torre o Ezra leva Mori, você entra na ca Oh, nós dives, mano Eu tenho na ca Não tem hoje, não tem? É o que? Tem Tem A voz que não serve Só vai Vai morrer os três, teve a triple kill inimigo ó Ah, garoto É isso aí, pô Não, você não dava, ah, velho Você correu pro cá Oi, Jô Eu tinha que ter corrido pra cá, mano, eu tinha que curar pra cá É, eu também tinha tudo, é o que você vê? É, eu também Isso aqui eu vi no nosso amigo, como é que chama? Você tava tankando, velho? Ele sempre maximiza o E E é problema Foda-se Você não é o Skalzeiro, é? Ai, meu Deus Jesus, I will go Matheus, eu me liguei na First Tower Ah, eu Ah não, velho Tô aqui todo feliz que vou ganhar 500 de ouro, ah não Oh, meu Deus Ah tiozão Ah tiozão Ai Pela história, galera Galera Oh, a Nami tá ali, tá? Só pra avisar Nami? Mas a Nami é do nosso time Ah, não, né? Tá bom Ah É porque a última partida jogou de Nami, velho Ah, tá ligado É, sério Eu tava na partida Ah, eu acertava Hahaha Oi galho Mas... Ah Ah Pau, gente Pau, gente Para de ficar colocando ponto terregaço ali Viu? 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 Não, não Não, não Sai fora, Gustavo Aí depois never head Não, não É MIF Ah, então Juninho, pelo amor de Jesus Cristo Viu? 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 Vai pra gente Ela me acertou tudo Viu? 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 Desculpa, se só você é o bom Vai, vai, vai Vai pro pêntagos Pode ir Ah, nem morri um antes Tragão A Pocah Como é que é o negócio Tô errando os combos Deixa eu voltar a base não Deixa eu voltar a base não que eu tô subindo aí Assim também não né meu amigo Assim também não né meu amigo Olha no cu velho Aí ele ali Bate ele ali Dá um dash e bate na torre Se eu dou um ataque na torre Que tava na hora Deixava ele matar Acontece Hahahaha Sai A gente tá junindo Começar de statica é um c** velho Não dá dano Mas tem um negócio Tá bom Apocalipse Oi Tô aqui Hahahaha Aqui ó Só vai galera Isso aí que eu ia falar velho É E esses caras tão aí Vai, vai, não deixa eu dar calma não Caralho Não dá Se eu fosse Range Acho que ia Oi Lulu Nossa você está gato De estelar hoje hein É Credo Meu Deus Fiquei É É recuperar a vida e recupera pra caralho Ele tá aqui ó É É É É É Como você tem aquela sentinela de gold? Ninguém fala É 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 Mas é bom que o Ezreal tá levando tudo do mid lá É É Mas segura eles aqui no bot e eles não fazem nada ó Caralho Solado Cadê o Kzx? Kzx tá botch? Não Tá em mid aí ó Vem cá Vem cá Ele vai vir em blue Certeza Ah Riven tá indo atrás do Coisa aí ó É Ele vai andar em blue Então o CM10 CM10 blue ajuda muito Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Ele tá aqui no bot Quero conversar com você É Eu vou te dar o red Matheus Vem cá 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 Tô jogando muito mais bem velho Pelo amor de Deus Tá jogando tudo velho Nossa Vai ser até o Sérgio mano Cancelei o... Nossa Cancelei... Vem cá O ataque eu cancelei no galho aqui velho Se quiser ver o... Olha o galho aí Olha o galho Olha o galho O Sérgio de vem Dá pra vocês segurar aí de boa ou não? Eu vou puxar bot O serve vem Cancela muito o auto-ataque Não, eu cancelei, velho, pro kitear o galho Mano Tu no kite do guarda Só dando um cheque dele pra trás Eu fiz ataque Lava o red, apocalipse Eu vou puxar bot Esse red aqui é meu Não, pode lá pegar o red, eu não quero não Não, tu tá falando isso O dedos, você pode pegar Oh, vou bugar o aralto Buguei ele, deixa ele lá Nós soltaremos ele lá no segundo Eu tava jogando, eu buguei o aralto Deixa eu ver se eu consigo É moleque Deixa ele guardado, a gente faz barra e solta ele Ih, olha aqui Maurício, olha o que eu tava pingando Não, não bate no Krug Ele não pode bater Não pode bater Não pode fazer SPD Deve ser ainda sai Oh, eu dou 2.46 de attack speed quando ativa a Ronda. Oh, ele fica bugado lá. Não, 2.40 só ativando meu Q. Oh, o Galil é AD ou AP, agora eu esqueci. É AP, então estou fazendo semblante. O Santos está ganhando ele. Olha o Galil. Vai para aí Matheus, ele está surfado. Oh, ele fica preso lá até a hora que quiser. Não, está batendo o Kuduri. Batendo o Kuduri. Não, mas eles estão nos guardando. Para que? Eu não sei. Ih, rapaz. Ah, credo. Morreu todo mundo. Curuzis. Olha o Kuduri. Olha o Kuduri. O Matheus é muito bravo nessas caldeiras. Não, mas eu só matei o Kuduri. Olha, é 2 aí. Cuidado. É 3, é 3. Mas vira com o Kuduri. Não vira nada ele não. Esse é o problema que vem. Vamos segurar o Kuduri. Agora vai dar com o Matheus, velho. Sempre serve. O Matheus, sempre serve. Ah, credo. Olha todo mundo aqui. Curuzis. Não estou falando de você. Vira, vira. Vai morrer todo mundo. Vai morrer aí. Vai morrer. Vai morrer. Deixa a triple. Ah, valeu, garoto. Que dica aí, Matheus. É. Aqui é o Deer, rapaz. Aqui é o Deer stunando tudo. Baleia. Só qualquer um. Vou solar esse galho aqui, porque é o que me sobra, velho. Mas vocês vão... Olha o dragãozinho. Vamos andar a montanha? A montanha você dá. Quando a gente fizer Barão, vai solta o Arauto, velho. Nossa. Aí vai ser louco, hein. Depois de fazer Barão, solta o Arauto. Aí vai ser o crime. Ó, vou puxando o bot aqui com os meninos. Oi, Lulu. Eu morri, velho. Aí, Lulu. Pega a catapurta pra você. Ah, eu perdi a catapurta. Fizeram em base também. Matheus, o base tem que se vale, mas você não irá fazer no globo dele. Se ele não desce o fio do bot, porque no bot tem se para. Ele tá em base. Ele vai em base também, né? Tem a sensação. Ah, acredito. Cuidado. 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 Põe a sentinela aí, põe um bagulho aí que eu dou o TP, pera aí, já tô indo. Matheus, se você levar tudo, não vai ter nada pra levar, cara. Ah, pera aí, Matheus, vem aqui, vem aqui no barão. Vem pro barão, leve aí, vem pro barão. Barão, barão, barão. Espera o Matheus chegar. Não, mas o Matheus tá com frescura, velho. Ó, tô levando inibidor, velho. Olha lá, olha lá, olha lá. Agora ele morre. Agora ele morre. Morra. Agora ajuda aí, agora ajuda aí. Morra, tá morto, fi. Tá morto. Vem cá, nós cê desfazes. Tá morto, fi. Ah, nooo. É o famoso ADC, Deus. Deixa minha Vayne, faz. Aí, ó, você podia tá aqui com a gente, tá ligado? Ela não tem culpa, Deus cê. Agora eu vou cair, tá daqui a ser. Pra que fazer barão, velho? Que graça tem que fazer barão, mano. Toda graça. Tá vendo o Kog? Tá vendo o Kog? Que Kog? Eu não tô vendo. Que medito. Posso soltar o barão? Não. Soltar o barão? É. Barão não. O Harault. Ainda não. Vou lá soltar ele. Eu vou. Não. Vamos soltar ele pra ele dançar. É, pra ele dançar. Quando eu vou dar GG. Do Otávio do Kog? Tô aqui, ó. Pra soltar. Não. Oi, barão. Oi, Aralto. Eu tô dançando com ele. Dança com ele. Ele dança com você. Mentira. Vai pra dançar. Eu vou dançar aqui. Ele só dança quando eu tô no copo. Vai, mano. Vai, Aralto. Vai. Ô, gente. Você vai dar GG mesmo? Vai, mano. Tá libertado. Vai pra vida. Se liberta, meu garoto. Vambora, meu menino. Bem amigos da Rede Globo. Aqui quem tá indo é o Apocalipse. Meu Deus, eu te amo. Nossa, eu julgava que eu tinha nome aí. Salvou o Dói. Tá vendo? Segura aí, Matheus. O que me quebra, ele será? Vai ser... Ah, credo. Ah, não. Ladrão. Essa aqui dá assistência. Dá assistência, né? Pode crer. Dá, quer. Ai, credo. Ah, não, velho. Dá GG, não. Tá tão bom de umite. Mentira. Essa runa é uma delícia, velho. Eu vou usar ela. Olha o Aralto dançando. Ah, 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 ah. Ahhhh... Monotona... Oh, oh, gostei dessa vez. Não, não, não. Honrei o Guilherme. O Guilherme não gostava. É nóis. Ah, mas não jogou mais. Você entrou nesse Capetano Rocker? Eu achei meu farm muito puto, velho. Igualzinho do Galho. Ah, mas... Ah, é no nível dele, né? Não, o meu farm tá em meu ovelho. Só que o que é isso aqui? Tá bom pro seu padrão de qualidade. Se não... Ou, por que que todos os ADC se acham, velho? Não, eu não me acho. Não, filho, ó. Sabe o que é mais engraçado? ADC... ADC não faz bosta nenhuma sem suporte. Põe isso na tua cabeça. O suporte, ele segura uma lane sozinho, o ADC não segura. Como é que que eu tô falando? Então... Então chora. Já vem brincar, velho. Já vem chorar. Só que eu jogo ADC, velho. Chora. Eu não tenho culpa. Então... Pois é. Eu jogo 3 lane. Você joga... Só porque eu carrega ADC. Você não carrega. Eu posso jogar autoflame. Você não carrega. Você tilta rapidinho. Eu? Aham. Aquela partida, nós tava jogando ranqueada, você tiltou? Ah, obviamente. Você tiltou, de Draven, não conseguiu carregar o jogo. E você é mono Draven. Mano, não dá, velho. Dá. Não, aqueles caras não mereciam ser carregado. Eles eram muito ruins. Ele é man. É, ele é man. Man, man nada. Já foi man. Não é mais. Já foi man. Não. Eu já fui mono Draven. É diferente. Já foi... Já foi man Draven. Já foi man Draven. Já foi man Draven. Agora você não é man não. Respeita meu Draven. Cai pro x1 então. Ah, cai pro x1. Você respeita meu Draven, palmo. Estou esperando um... Ele continua... Ele continua sendo um dos meus melhores bundes. É. Olha lá. Prova de ser a ranqueada que eu joguei. Não perdi nenhuma chave. Tá um atraso, velho. Mas tá muito atrasado minha transmissão. É, é padrão. Hã? É assim mesmo. Tá muito atrasado a transmissão. Onde que eu tô ali, ó. Por que que tá atrasado assim, Geninho? Gustavo tá aí. Agora você coloca a lenha. E agora? A voz voltou normal? A lenha. A que? A lenha. A voz voltou normal, gente? A lenha. A que? A lenha. Tem a... A lenha. Que Да. Bem que falta. Não das?! O cabra saiu... Eu vou apelar. Eu juro por tudo, não Automatório. Vai lá! Red... Ficaba que ganha dezoito. Tem soorte na gar Dilha. O poder! Profil чувствitaTON! Tem Zecham, Spring younger? Dari, passé? Ô Apocalipse, deixou eu ir top? Não vai ganhar intel, não vai ganhar placa, vai ficar com essa bosta movida a lenha aí Foda-se 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 Filaça Ô Apocalipse O que foi, meu filho? Deixou eu ir top? Não Foda-se 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 O Charlie não aceitou. O Maricinho não aceitou. Samirinha? Oi? E o seu duo? Eu não tenho mais. Então eu vou pôr os RP, você vai trocar de nome aí, tá? Eu tô esperando muito logo, é pra poder trocar. Então, aí você vai colocar assim, duo do Apocalipse. Versão Brasileira Herbert Hitchens. Eu confiei. Não, eu vou colocar versão Brasileira Herbert Hitchens. Eu tô muito rica com o senhor. Herbert Hitchens? Harry Hitchens? Não sei aonde que eu vi o vídeo, que o cara vai falar aí, fala Herbert Hitchens. Eu vi. Versão Brasileira Herbert Hitchens. Ô, minha voz voltou normal? Ô, tá normal. Hein, gente? Tá normal, velho. Beleza. Aquela hora tava, não, né? Ô, o Charlie e tudo todo aqui não tá. É, gente, é porque ele tá no celular, que não agindo, virando a possibilidade do celular por um segundo. Aí é por isso que ele não aceita. Mas vocês podem startar, porque eu não tenho obrigação nenhuma, porque eu não sou empregada dele, ele tá vendo nada a ele. Então, eu decidi ir pra olhar a tela do computador e ver que tem um aviso, né? Aí, ao invés dele ficar mexendo no celular, o Charlie e o Charlie, ele só sabe fazer isso. Então, o Charlie e o Charlie, o Charlie, o Charlie, ele não quer entrar na cara, ele não quer entrar na cara, porque ele tá conversando com as purica dele, claro. Eu acho que é muito legal. E você não embata a nossa. O problema é seu! Quem atenção não tem um abraço. Exatamente, se você não ser parecido. Ai sim. Ai sim. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai. Não deu um número não. Pra gente ficar um tempão, é. O que? Se você não banir, Maurício, a gente vai jogar com você. Ó, vocês querem ver que ele não vai banir? Ó, esqueça. 10 segundos, viu Maurício? Matheus, olha o toque do meu celular, da mensagem. É, eu morro, agora que você vai aparecer na mão. Escuta. Eu morro, eu teria morrido. É mesmo, Maurício? É mesmo? Eu acho que ele vai explorar. Ah, nossa, ele está na polícia. É, eu vi, você já vai comprar a Nautica. É, eu vi, você já vai comprar a Nautica. É, eu vi. É, eu vi. Eu vi, eu vi. Eu vi que o pai já teve de bordo. Eu vi que o pai já teve de bordo. Mas eu vi que o pai já teve. Não pega o meu, faz o meu. Não, gente, toca. Não pega o meu cabelo, não. Ó, abaixo teu veja o cabelo. Tá vendo? Hum, tá! Você vai querer um x-tudo? Ô, louco, x-tudo. Ô, peraí. É um quênin, né? Eu quero, hein? Manda a coca aqui pra casa. É, manda aí. É isso aqui mesmo? Humildade. Cadê a humildade? Não tem jogada DC, não. Ah, mas você vai. Eu não lembro qual que é o que eu fiz aqui. Infelizmente, eu tenho que se governar. Ah, não. Ainda pegaram a minha... A mentalzinha, uma pau, é onda? Eu olho o que eu quiser. Meu Deus! Eu olho o que eu quiser. Vou ficar com essa aqui mesmo. Você vai selecionar ali? Não, não. É? Beleza, o problema é seu. Ô, midi quer trocar, não? Não, não, não. Deixa ele na mesma linha do que eu não. Não, deixa ele ficar certo. A gente já foi um Doom dia pra não ser mais. É sim, porque você depois já foi feito pra brigar a jogar de ABC. Essa skin é a Projeto Leona. Eu comprei a Projeto Lucian pra ele e a Projeto Leona pra mim. Pra ele não jogar de Lucian. Ô, Lout, eu tenho Projeto Lucian. Então qual vai sair? Você vai jogar duas? Ô, eu vou tomar água ali já. Tá bom. Ok. Ai, ai, ai. Você tá ruim. Abaixa um pouquinho só, por favor. Ok. Nossa, olha a altura, velho. Como se vai ficar aqui, é? Ó, só... Abaixa aí, velho. Comprostiou para Anderson. Ok. Os fogos eram doốc lá. Nossa, olha o號a aqui também. Muito bom. Tranquisebbero. Será que você mora a lei? É uma loja que tem? Um alcantar. Tá certo? O que é isso? oi oi chico oi 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 de você, simplesmente tira a calça e bota a bunda na sua cara O meu e fala que eu viola a mim na sua cara Sai, 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 sai sai Maurício Sai, sai, sai Sai, sai, sai Para, Maurício Para, para, galera Ô, abração, abração Vamos escurar aqui Para eu vou mandar Maurício para a cara para para Maurício para aí é dedo de princesa é sim dedo de chute já é o dedo de chute tá aí poxa você também a gente chega aqui é só para ele que ele tá ao vivo Maurício viu é o bíblio 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 aí eu ia me dar uma coisa aí deve estar tomando ferro da Rosana da mãe dele o que você disse que tu te eu sou 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 eu E aí Vamos lá, vamos lá. Me errei, caralho, pá Me errei, caralho, pá Me errei, caralho, pá Me errei, caralho, pá Ah, eu não vi essa vagabunda chegando Ah, eu não vi essa vagabunda Ah, eu 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 vi essa vagabunda Ah, tá de brincadeira isso, velho Ah, eu vi essa vagabunda 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 E aí Não dá moral pra bronze Que bosta que é essa, velho Prefiro ficar no bronze do que pegar uma desgraça dessa na vida Que cara horrível, velho Que cara horrível Eu não vou Deus me livre de uma desgraça dessa Os trem desse tem que se matar Poxa, princesa O que você tem que se matar? Eu não vou Eu não vou Eu não vou Eu não vou O que é isso? O que é isso? Mano, na moral, você tá na live, ficou famoso, você ficou famoso, pelo jovem, todo mundo E aí, parado. Se o cara tiver no frio, você vê. O que? Procura aí. Ei, se o cara tiver no frio, não é o que? Não recordei, né? Não quero nada. Não. Porra. Falou, meu anjo Ai, ai Vou entrar na outra Ah Não dá não, velho Deus me livre De um rengar platina Misericórdia, velho O cara é platina Não fez porra nenhuma, velho Eu estou Estou sozinho No Discord Nem ligo O Matheus caiu Ele já tinha saído antes Dessa partida O outro eu não conheço, é amigo da moça Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei fedendo subaco desgramado em cima de mim Eu vou apelar Ele está acreditando O outro eu não conheço Você não tem que participar, você não está jogando comigo Vou pegar um café aqui Quem? Você dá o cu? Eu sei Café quente da porra Vou jogar um rei porra aqui para desestressar um pouquinho Pelo amor de Deus, pega esses platina cansado Eu prefiro ficar 300 mil vezes no bronze Porque lá os caras fazem jogada mestre Lá as jogadas são excepcionais Cada jogada é de me botar medo Ai caçamba, eu não tenho velho E agora? Não sei nem quem que eu pego agora É outra conta que eu tenho Aqui eu não tenho Lascou E agora? Não sei se eu vou de remendinha E agora? Se inscreva. 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 e... se inscreva. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?